Olá pessoal, tudo bom? Nesse Natal barra Black Friday eu surtei e comprei muito, muito, muito esmalte lá na Nothing Basic, que é a loja que vende os esmaltes da Fenix Indie Polish. E hoje eu vim mostrar aqui pra vocês. Esse vídeo é mais um oferecimento do meu esposo que pagou essa farra. Vamos lá? Bom, estava eu lá, deitada, já me preparando pra dormir, quando passeando pelo Instagram, procurando coisas pra me entreter, me deparo com uma coleção da Fenix Indie Polish, a marca da Kelly. Com dois dos meus acabamentos favoritos, holográficos e jellies. Ela fez uma coleção inteira inspirada nos dragões de Game of Thrones e de Casa do Dragão, com a pessoa que tutora o dragão, digamos assim, eu não gosto de falar dono, não é dono, né? Que nem é dono de um dragão, mas com a pessoa que monta o dragão, tá? Então, um holográfico do dragão com um jelly que faz alusão à pessoa que monta o dragão, o parzinho combinando. Gente, imagina, isso foi um surto, né? Eu dei uma surtada, porque, enfim. Aí, Léo, vendo o meu surto, como eu não tinha nada pra me dar de Natal ainda, falou, ah, compra, compra a coleção. Fomos ver quanto que ficava a coleção inteira, né? E ficava em 960 reais. Ele falou, bom, 960 reais de uma vez não dá, mas vamos, então, dividir. Você compra 300, 300, 300 e 300, né? 300, 300 e 300. Bom, assim fizemos. Naquele, no dia seguinte, eu fui lá, abri meu computador, escolhi os primeiros esmaltes, os primeiros 300 reais e comprei. Aí veio a Black Friday. Quando veio a Black Friday, ela deu 30% de desconto. Então, eu consegui comprar bem mais do que eu estava pensando, tá? Mas aí eu tive que fazer escolhas administrativas, porque fazia quase um ano que eu não comprava esmaltes daquele. Então, tinha uma, duas, três, três coleções, quatro, uma, duas, três, quatro coleções, que eu não tinha absolutamente nada, eu não tinha nenhum esmalte. Então, foi aí que eu escolhi algumas coisas bem aleatórias. Eu peguei, assim, dois de uma coleção e dois de uma coleção e um de cada outra, tá? Então, eu peguei nessa compra, eu peguei esmaltes, tanto os da coleção, nessas compras, né? Nessas três compras. Eu peguei esmaltes tanto da coleção dos dragões, quanto das coleções que eu não tinha pego nada, tá? Só pra spoiler alert, eu não peguei todos os gels, tá? Eu peguei cinco gels, não peguei quatro gels no total, mas já estou com o meu carrinho feito. Pra o próximo dinheirinho que rolar, eu conseguir comprar o restante dos gels, porque eu quero a coleção completa. A coleção tá muito bonita, muito perfeita. Eu vou deixar aí pra vocês, embaixo do vídeo, o Instagram da Tati, que fez fotos e vídeos belíssimos dos esmaltes. Então, se você quer ver os esmaltes em ação, passe lá no Instagram da Tati, porque tá maravilhoso, tá? Então, dá uma olhada, porque eu te garanto, essa coleção, se você gosta de gels, e se você gosta de holográficos, essa coleção está perfeita, eu já usei o primeiro deles, olha, e cobriu com uma camada. Os esmaltes da Kelly, os holográficos da Kelly, são os holográficos mais bonitos que eu conheço. E olha que eu já usei holográfico brasileiro, já usei holográfico importado, já usei holográfico de marca industrializada, já usei holográficos artesanais, e os da Kelly são os melhores que eu conheço, tá? São os mais pigmentados, são os que dão o prisma mais bonito, é a aposta certa. Se você gosta de holográfico, compre holográficos da Kelly, porque você não vai se arrepender. É um investimento, é um investimento, tá bom? Então, sem mais enrolação, vou tirar os esmaltes das caixinhas e vou mostrar pra vocês um a um, certo? Bom, eu confesso que, por causa do Projeto Controle, eu não acompanhei muito as meninas dos artesanais esse ano, preferi não ficar passando vontade, tá? Então, eu olhava, sim, mas não ficava anotando o nome, nem coleção, nem quantas coleções lançaram. Então, tomei por fora, confesso, tá? Tomei por fora e nem quero ficar olhando, porque se eu ficar olhando dá vontade, né? Mas, já tô com meu carrinho cheio de novo, porque por causa desse surto, eu olhei a loja e já fiquei com vontade. A Kelly lançou quatro coleções, em parceria com outras pessoas, tá? Ela tem um parceiro novo, que se chama Abner, que é um rapaz que faz SWOTs pra ela. E ela lançou quatro coleções, três coleções com ele e uma coleção da Vanessa Molina, dentre os esmaltes que eu tenho aqui, tá? Pode ser que ela tenha lançado mais e eu apenas não estou sabendo, porque, como eu disse, não estou acompanhando, tá? Ela lançou uma coleção que fazia alusão a vampiros, sobre vampiros, com nomes de vampiros, em parceria com o Abner, e eu comprei dois dessa coleção. Eu comprei o Rebecca, que é um violeta maravilhoso, maravilhoso, tá? Bem holográfico. Rebecca. A coleção chama Paint Town Red, tá? Então, Paint a Cidade Vermelha. Rebecca holográfico. Todos os holográficos eu vou fazer um take depois no sol, tá, gente? Aqui na minha mesa não pega só o esmalte, não pode ficar em exposição direta no sol, então eu vou fazer um take no sol daqui a pouco. Vou deixar aí no final do vídeo. E peguei este aqui, que é um rosa maravilhoso, que se chama Helena. Tá? Ele é um... Eu não sei explicar esse esmalte, não. Me parece que ele tem uma aurora dourado, uma base magenta com aurora dourado, talvez. Tá? Mas a predominância dele é rosa. Um rosa bem vibrante, bem bonito, bem... Vibrante, mas delicado ao mesmo tempo. Então, ele se chama Helena. Sem H. É um personagem do Vampire Diaries. E Rebecca é um personagem que apareceu no Vampire Diaries, e depois originou uma série que se chama The Originals. Então, de filmes de vampiros, de séries de vampiros, que eu acompanhei, tá? Ela lançou uma coleção que se chama She's Everything. Eu não sei se é de Dia das Mães, mas eu tenho a impressão que foi lançada, talvez em março, naquele período ali, entre Dia das Mulheres e Dia das Mães, mais ou menos. Tenho a impressão, tá? Não tenho certeza, não me citem nessa impressão, mas eu tenho essa impressão, tá? E ele é um holográfico, um holográfico cinza, tá? Com floquinhos furtacor misturado. Maravilhoso, tá? Então, Mother. E aí, de uma outra coleção sobre filmes de terror, que se chama... Rousse... Sei lá o quê, não dá pra ler, porque tá muito pequenininho. O nome da coleção é esse negocinho aqui, ó. Não dá pra ler. Mas é uma coleção sobre filmes de terror favoritos, tá? Tanto dela, quanto do Abner, que é o parceiro dela na coleção. Eu vou deixar pra vocês aí, aqui, o nome da coleção direitinho. Mas, enfim. O esmalte é um violeta, com aurora rosado, barra dourado, e glitterzinho, flakezinho holográfico no meio, tá? Então, maravilhoso. Depois, ela lançou uma coleção junto com a Vanessa, a parceria com a Vanessa, que se chama Nevermore Collection. Eu confesso pra vocês que eu nem sei qual é a inspiração, tá? E o nome, assim, não me remete nada imediatamente. Mas ela lançou essa coleção, e eu não tinha nada dessa coleção. Então, eu comprei esses dois esmaltes, que foram os que mais me chamaram a atenção. O primeiro se chama Blood Mary, tá? Que é esse aqui. Ele tem um... Eu não sei qual é a base dele, mas tem um aurora vermelho, dourado, verde. Bem bonito. Eu não sei qual é a cor de base dele. Mas a cor que predomina no esmalte é vermelho. Tá? Tenho a impressão que é por causa do aurora, não. Por causa da base. Bem bonito, né? Os esmaltes artesanais têm tantas coisas diferentes, que a gente olha o vidro e muitas vezes a gente não sabe qual é a magia que tem ali dentro. Você só sabe que deu aquele resultado, mas não faz ideia de qual é a magia que tem dentro. A vantagem do site da Kelly é que lá tem descrições dos esmaltes, tanto em português quanto em inglês. Então, tem descrições. Eu vou deixar aí embaixo pra vocês o link do site da Kelly. Então, se você gostou de algum esmalte e quer ver a descrição técnica do esmalte, detalhadamente, no site da Kelly tem, você pode ir lá olhar. Eu li todas as descrições técnicas, eu só não me lembro agora. E não tem como eu colocar o computador. Quando eu faço vídeos de comprinhas mais normais, eu boto o computador em cima da mesa e vou lendo as descrições quando tem dos esmaltes. Mas aqui não tinha como eu tirar o computador da mesa pra caber todos os esmaltes. Então, enfim. O outro esmalte que eu comprei dessa coleção se chama The Artist. E esse aqui é um azul bem clarinho, tá? A base é um azul bem clarinho. E ele também tem esse aurora vermelho, barra amarelo, barra azulado. Vocês podem ver. O aurora me parece que é o mesmo. Sendo que esse aqui me parece que tem uma coisa mais flocada na fórmula. E esse aqui fica mais lisinho. A fórmula fica mais homoginha. Bom, antes da Kelly virar fênis polish quando ainda era Edekar, ela lançou uma coleção em homenagem aos Mario Brothers. Aquele videogame, lembra? Da minha infância. Ela lançou uma coleção em homenagem a eles. Era uma coleção de holográficos, só que ele não é aquele holográfico linear. Tipo esse que eu estou na unha. Aquela holografia meio dispersa, assim, meio... Que não forma o prisma, tá? Ele é holográfico na sua formulação, mas ele não forma o prisma. Eu tenho alguns dessa coleção, né? Os mais neutros da coleção eu já tinha comprado, mais ou menos na época do lançamento. Mas, como essa coleção está sendo descontinuada, eles estão na promoção. Então, cada vidrinho desses aqui estava saindo a 15 reais. Sendo que, com o desconto da... Ainda teve o desconto de 30% da Black Friday. Lá da Notting Basic. Então, eu comprei esses esmaltes muito baratos. E eles são maravilhosos para carimbar. Certo? Eles são muito bonitos para carimbar. Para preencher carimbada e carimbar. Eles funcionam muito bem. Eu comprei os primeiros, né? Já tinha testado, já tinha usado dessa forma. E quando eu vi que ainda tinha esses dessa coleção. E nesse precinho, eu quis mais cores, tá? Ainda tem algumas outras cores lá, se eu não me engano. Eu não tenho a coleção completa ainda. Mas, peguei as cores que mais me chamaram a atenção. Ainda quero voltar e pegar mais, tá? Se eu tiver oportunidade, se eles não esgotarem. Porque, como eu disse, estão saindo de linha. Então, é o que tem lá e pronto, acabou. Não é mais fabricado esse esmalte. Se eu tiver a oportunidade, eu quero pegar ainda e completar a coleção. Porque os esmaltes são muito bonitos. Tanto para esmaltar, quanto para carimbar. Se eu não me engano, eu tenho um vídeo antigo aqui no canal. Esmaltando e carimbando com cinza. Que chama Bullet alguma coisa. Alguma coisa Bullet, Bullet Bomb. Acho. Se eu tiver mesmo, se eu não estiver enganada. Eu deixo o link aqui em cima para vocês irem lá ver. O desempenho dos esmaltes carimbando e esmaltando. Ou o desempenho de um dos esmaltes da coleção carimbando e esmaltando. Eu peguei quatro dessa coleção. Peguei o Mario e o Luigi. Que são os principais do desenho. Mas são os que eu não tinha na época. Os que eu não comprei na época. Como eles eram os mais coloridos. Na época eu comprei os neutros. Porque foi quando eu estava começando a carimbar. Então, eu não tinha muita ousadia ainda para carimbar. Sabe? Eu preferia sempre carimbar de cores neutras. Então, enfim. Peguei, então, o Mario. Que é o vermelho. É um vermelho rosado. Mais clarinho. Mais discreto. Bem bonito. E peguei o verde. Que é um verde folha. Certo? E aí também peguei o Fire Flower. Que é um laranja. Bonitão também. Mais discretinho. Não é aquele laranja pá assim. E peguei o Star. Que é um amarelo. Não é o que eu estou nas unhas, tá? Esse aqui é um amarelo mais... Um amarelo limão, assim. Mais frio um pouquinho. Então, peguei esses quatro. Com isso, eu acabo os esmaltes que não eram da coleção do Dragão. E agora eu vou entrar nos bonitos que me fizeram... Que me levaram a esse surto de compras, tá? Eu comprei o Sunfire. Foi o favorito de Léo. E por isso eu escolhi pra esmaltar hoje. Que é um amarelo. Bem bonito. Holográfico. E ele tem um aurorazinho dourado também, tá? Dourado, rosado, dourado, avermelhado. Ah, ele tem aurora. Ele não é só o amarelo, não. Tá? Então, esse é o que eu estou usando nas unhas. Sunfire. Agora eu vou mostrar pra vocês o restante dos holográficos. E como eu disse, se você quiser descrição completa, passa no site. Se você quiser ver fotos e vídeos, vai no perfil da Tati. Que essa coleção tá completa lá. Tá muito bonita lá. E foi a melhor... Como é que se diz? A melhor cobertura? A melhor... O melhor jeito que eu vi de ver as cores. É, numa perspectiva... A melhor perspectiva de ver as cores, tá? E os acabamentos e tudo. Enfim. A coleção funcionando completa, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Esse primeiro aqui é o Sirax. Que ele é um dourado antigo. Um dourado acobreado. Um dourado mais cobre. Chama aí como você quiser, tá? É o Sirax. Que é um... Mais uma vez. Não vou me atrever a fazer descrição dos esmaltes, tá gente? Porque sem aplicar é difícil eu fazer da minha cabeça. E eu não estou com o computador aqui, então... Vou fazer descrições básicas, tá? Do que eu tô vendo sem sombra de dúvidas. Então, Sirax, dourado acobreado. Temos o Seasmoke. Que é um cinza bem clarinho com aurora rosado. Tá? Ele é um cinza bem clarinho. Ele é o mais perto do branco que eu tenho. Holográfico, tá? Não é dificílimo fazer esmalte claro holográfico. Porque o pigmento que dá o holográfico, ele é acinzentado. Então, é muito difícil de fazer branco holográfico. Mas esse aqui é o mais perto que eu tenho na minha coleção inteira. Tá? Então, Seasmoke. É um cinza clarinho. Bem clarinho. Bem, bem, bem clarinho. Com holográfico bem forte. E aurora rosado. Aí depois temos Carachas, que é um tom de vinho rosado. Um tom de castanho. Aquela cor que fica pro marrom, vermelho. Enfim, um castanho avermelhado. Isso aí, tá? Holográfico, bem holográfico. Ele tem um aurora também, me parece, aqui rapidamente. E ele tem um flake também. Ele tem alguma coisinha de flake avermelhado. Então, ele não é um apenas holográfico, não. Ele tem um flake avermelhado, que dá pra gente ver bastante no vidro, tá? Carachas. Depois temos o Vermitor. Acho que é assim que fala. Que também é um dourado. Só que esse aqui não é tão avermelhado quanto esse. Não é tão acobreado quanto o Sirix, tá? Ele é um dourado mais neutro. Bom, esse é o Sirix e esse é o Vermitor. Tá? Esse aqui tem um... Me parece, né? Que tem um aurora vermelho bem forte. Aqui no vidrinho você vê uma coisa vermelha, assim, meio que passando por cima do esmalte. Então, me parece que tem aurora. Tá? Vermitor. Temos este aqui, que é o Balerion. Que é um preto com aurora avermelhado. Tá? É um preto bem holográfico com aurora avermelhado bem forte. Ó, bem bonito. Eu não vou escolher favoritos na coleção, mas o Balerion foi um dos, tá? É difícil pra mim escolher favoritos aqui. Temos o Ice Dragon, que é um azul mais claro, holográfico. Tá? Ice Dragon. E tem um outro azul na coleção, que é um azul mais violeta, que tem um pouquinho de roxo na fórmula, que é o Tessarion. Tá? Então, dois azuis na coleção. Sendo que o Tessarion, ele tem uma aurora, dá pra ver no vidro. O Ice Dragon me parece que é mais básico. E o Tessarion tem uma aurora verde, que dá pra ver no vidro, tá? Ela já tinha feito um esmalte antes, aí quando ela lançou a coleção do Game of Thrones, na penúltima temporada, se eu não me engano. Ela lançou uma coleção inteira temática do Game of Thrones, e tinha um azul, só que era sand, tá? Os acabamentos eram sand, era texturizado. Então, era bem bonito, eu tenho ele. É maravilhoso esse esmalte, tá? Então, Tessarion. E Ice Dragon. Aí depois, temos um vermelho rosado, que é o Melis, não sei falar o nome desse dragão, tá? É uma base vermelha clara com uma aurora, me parece, que é uma aurora, não sei. Talvez não, talvez seja apenas um shimmer, não sei. É um vermelho, a base vermelha mais clara, com um brilho rosado por cima. Então, um vermelho rosado, tá? Melis, Melis, não sei. Temos outro marrom, um marrom, mais marrom mesmo, na coleção, que se chama Drogon. É um marrom mais claro um pouco, deixa eu comparar ele com o Karaches. Ó. É um Karaches aqui, que é o vermelho amarronzado, e aqui o Drogon, que é o marrom mesmo, tá? O marrom. Agora, se compararmos com os dourados, esse é o Sirax, que é o dourado mais amarelado. Este é o Vermitor, que é o marrom mais claro. E esse aqui é o Drogon, que é o marrom, mas marrom mesmo, tá? E o Drogon tem flakes vermelhos também. Assim como o Karaches, tem flakes vermelhos, ó. Tá vendo? Chegamos aos dois últimos holográficos da coleção, que são os verdes. Nós temos o Vermax, Vermax, sei lá como é que fala, que é o verde mais claro. Também com os flakeszinhos avermelhados, dourados. Esse aqui são mais dourados, tá? Também tem os flakeszinhos. E temos o Veigar, que é um verde mais escuro, tá? Então, um verde claro e um verde bem escuro musgo, sim. Quase preto. Bem escuro mesmo, tá? Que é o Veigar. Então, Vermax e Veigar. Tchau, tchau, tchau. Bom, é pra finalizar o vídeo, vou mostrar pra vocês os geles que eu peguei, tá? Eu não peguei nenhum tom de jelly que eu tenha coisas parecidas, ainda que industriais, né? Que não são, enfim. Não peguei vermelho, não peguei azul, não peguei amarelo, que são tons de jelly que é mais fácil da gente achar industrializado, tá? Eu peguei os gels que eu não tenho nada parecido, certo? Eu peguei o marrom, um marrom mais marrom caca, assim. Marrom cor de cocô de neném, que se chama Danelis. Ah, é um marrom mais quente, assim. Mais amarilado. Não é um marrom avermelhado, é um marrom amarilado, tá? Tô dando eles. Peguei um laranja, que é o Jarreres. Um laranja queimado bem bonito, bem diferentão. Eu não tenho nada jelly desse jeito. Peguei o cinza, eu não tinha nenhum cinza jelly, gente. Cinza é uma das minhas cores favoritas de esmalte e eu não tinha, não conhecia na indústria nenhum cinza jelly. Então, peguei esse, que é o Leinor. Tá? E peguei o verde folha, que é o Jacares. Eu tenho verdes jelly, mas eu tenho verdes mais floresta, verde fechado, tipo esse aqui, assim. Mais fechadão, assim. Eu tenho da Picture Polish também, mas desse tom de verde, assim, verde mais folha, eu não tinha nenhum jelly. Então, peguei esse, tá? Ainda quero voltar e pegar os outros, como eu já falei pra vocês, mais de uma vez nesse vídeo. Ainda quero voltar e pegar os outros, mas aí eu faço com tempo, com calma. Esmalte jelly não é um esmalte que costuma cair no gosto da galera, então não é um esmalte que eu imagino que vai sair de linha, assim, tão rapidamente. Dá tempo de eu ir pegando com calma, aos pouquinhos e me inteirando das coleções da Kelly que eu tô tão por fora. Tá bom? Tá bom? É, essa comprona de hoje, como eu falei aqui, foram três compras de 300 reais e pouquinho cada uma, tá? É a Kelly tem... Por que que eu fiz 300 reais? Porque a Kelly tem frete grátis, a partir de 300 reais, então eu não paguei frete nas compras, tá? E ainda aproveitei a Black Friday, por isso que deu tanto esmalte, tá? Se não fosse na Black Friday, não teria dado essa quantidade toda de esmalte. Mas eu aproveitei a Black Friday e ainda consegui um desconto de 5%, se eu não me engano, porque uma das compras eu fiz no Pix, eu comprei com o dinheiro, tá bom? Então tem essa opção também, se você quiser fazer a compra com o dinheiro, você consegue um descontinho, que é o que eu pretendo fazer durante o ano que vem. Ano que vem, está nos meus planos, só comprar esmaltes artesanais com dinheiro, porque praticamente todas as meninas dão desconto no Pix, certo? Esmalte da Kelly, infelizmente, não vende lá na SOS, então não tem como usar meu cupom de desconto. Eu não conheço nenhum cupom de desconto no site da Kelly, não conheço ninguém que tenha cupom de desconto na Kelly. Pra hoje, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado das minhas comprinhas, me diz aí o que você mais gostou, tá? Qual é o teu acabamento favorito? É o multicrome? É o holográfico linear? É o jelly? É o flocado? Qual é o seu acabamento favorito? Eu quero muito saber, tá bom? Me conta aí se você já comprou algum desses que eu mostrei aqui, se você comprou qual, e se você não comprou, qual que você ficou com vontade? Qual que bateu forte no seu coração aí, qual é o seu favorito? Quero saber, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esquece, deixa aí pra mim o seu joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer esmaltes artesanais, e eu te vejo em breve. Nós temos vídeos novos todas as terças, quintas e sábados, sempre às 18 horas, então vou ficar te esperando. Um beijo, muito obrigada pelo carinho de sempre, fique com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho